Vamos iniciar essa edição falando sobre os servidores federais que realizaram na manhã de hoje uma manifestação em frente à Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Em greve há dois meses, a categoria reclama do diálogo com o governo federal e afirma que as propostas apresentadas até então não atendem às suas demandas. Na manhã desta sexta-feira, docentes e técnicos administrativos da Educação Federal de Parnaíba e região realizaram um ato público. A concentração foi em frente à Universidade Federal do Delta do Parnaíba. O evento envolve servidores em greve das instituições UFDPAR, IFIP Campus Parnaíba, IFIP Campus Cocal e IFIM Campus Araioses. Hoje nós somos mais de 500 instituições da rede federal de educação que estão em greve. Os motivos são as reestruturações dos campos, principalmente que os campos não têm estrutura de funcionamento. A estrutura é totalmente precária. Os auxílios estudantis, bolsas e estágios não existem mais no Instituto. Isso é horrível para a instituição porque não há possibilidade de crescimento. Então, um dos principais motivos da greve é a reestruturação dos campos e também a reestruturação das carreiras, que hoje o salário está totalmente defasado. Ninguém no Instituto Federal e nem nas universidades está pedindo aumento. A gente está pedindo recomposição das perdas salariais que nós tivemos durante cinco anos sem aumento salarial. E todo mundo sabe que o aumento das coisas levou à inflação e à defasagem na carreira e no salário dos servidores. A greve dos técnicos administrativos já dura mais de 90 dias, enquanto a dos docentes chega a cerca de 60 dias. As principais reivindicações incluem a recomposição salarial, reestruturação das carreiras e a recuperação orçamentária das instituições de ensino. Os grevistas afirmam que as propostas do governo até agora não atenderam as suas demandas. Nós estamos em busca de melhores condições de trabalho para realizar nosso trabalho como docente em sala de aula, de forma que nossos estudantes saiam das escolas com a formação adequada. Alguns estudantes buscam a escola para se preparar para o Enem, visando ingressar nas universidades públicas. Então é preciso que todas essas instituições recebam orçamento adequado, tenham seus servidores valorizados, para que de fato a gente possa apresentar um trabalho digno e que atenda os anseios da sociedade, do mercado de trabalho. O ato público é uma resposta à falta de progresso nas negociações com o governo. Os organizadores defendem que a recomposição orçamentária das universidades e institutos federais é necessária para melhorar a infraestrutura educacional e fomentar um ambiente propício à inovação e à produção científica. Nós estamos com um orçamento que hoje é a metade do orçamento que tínhamos em 2014. Isso tem levado a um sucateamento dramático das estruturas de educação federal no país inteiro. No Piauí não é diferente, nós temos estruturas funcionando do ponto de vista de ameaçar até a integridade dos alunos, dos docentes, dos técnicos administrativos, mas essa também é uma greve que reclama reposição salarial. É inadmissível que a gente continue trabalhando em condições tão precárias e que os estudantes estejam evadindo da sala de aula porque não tem transporte, porque não tem refeitório, porque não tem biblioteca, porque não tem auditório, porque não tem condições mínimas de estudo. Então, essa luta é por nós, mas é principalmente pelos estudantes que dependem da educação básica para ter um futuro melhor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em recente manifestação sobre o assunto, disse que não tem motivo ainda para a greve continuar, porque o governo federal já apresentou a sua proposta de percentuais de atualização para o ano de 2025, em janeiro, seria 9%, e em 2026, mais 3,6%. Chegando aí até mesmo a alguns patamares e alguns cargos, o reajuste salarial de 10% a 13%, mas mesmo assim, a gente compreende que essa manifestação e quando os professores, servidores, falam desse sucateamento da educação superior federal no Brasil, isso não é uma conta que fechou apenas agora. Isso já é uma conta que vem aí de um processo de desmantelamento da máquina brasileira, principalmente diante dos baixos investimentos que foram feitos em educação, desde os governos, não é final, do governo Dilma com Michel Temer, governo Bolsonaro, que também não houve nenhum reajuste sequer, e agora essa conta está fechando justamente nesse governo do presidente Lula, que sempre teve ali um posicionamento de diálogo muito grande com os sindicatos, mas que nesse momento, esse sucateamento, essa baixa remuneração dos professores e dos administrativos é tão grande que eles estão aí encarando realmente aí com esse desrespeito. Acredito eu, Viviana, que a classe sempre esperou que diante desse histórico de relacionamento dos sindicatos e do presidente Lula, isso fosse ser de uma forma mais celere, tratada. Mas até agora, esse prejuízo está caindo aí no colo das famílias brasileiras e principalmente dos estudantes que estão sem a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Exatamente, Helder. Desde que a greve começou, por parte inicialmente dos técnicos administrativos, ainda no mês de abril, o governo vem sendo empurrado aí contra a parede pelos servidores federais. Em sequência, vieram aí os docentes também aderindo a esse movimento. E exatamente essa dificuldade entre a categoria e o governo de firmar um diálogo que ambos cheguem a esse acordo. O governo tem se mantido firme por conta sempre de alegando a responsabilidade fiscal e oferecido propostas de aumento gradual, como a última, por exemplo, feita na reunião da terça-feira, em que foi apresentada uma proposta de um reajuste que vai variar entre 25% e 44%, mas isso dentro de um prazo aí, pelo menos a partir do ano de 2026, porque o governo alega que ali até 2025 já tem um orçamento previsto para o setor. Então, eles têm tido essa dificuldade porque a categoria, por outro lado, que já amarga anos sem reajuste, sem investimentos infraestruturais ali nas sedes das universidades, dos institutos federais, já não se vêem mais em condições de sustentar essa realidade ali até pelo menos o ano de 2026, que seria o esperado aí pelo governo, conforme as propostas. Segue, então, essa queda de braço duríssima e dois meses já de paralisação. Os alunos, a gente sabe, é quem acabam sendo mais impactados com esse desacordo entre as partes, porque se vê aí já em meio a um período letivo perdido, pois já estamos na metade do ano, 2024.1, como eles costumam dizer aí nas instituições de ensino, já passou e agora é correr atrás do prejuízo em relação a esse tempo perdido, claro, e esperar uma negociação o quanto antes. É, como apelou o presidente Lula na segunda-feira, toda greve tem um dia para começar e um dia para terminar. A gente espera que essa greve, apesar de legítima por parte dos trabalhadores em educação, ela chegue a um consenso para que a gente possa evoluir nesse sentido da educação superior aqui no Brasil.